Tem arroz, macarrão, então, tô nem aí, pô. Ficou tudo dando pra mim. Ih, comida de pobre? Ih, maneirinho! Ah! Maneirinho! Aqui quem está falando é o Július. Ih! Um grande abraço pra você. Que isso? Que isso? Ah! Estou 50 centavos. Que isso? Ih, ai, ai! Caralho, a abertura é pica, né? Não, vocês estão tranquilos. Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo ao mais um vlog do Rodrigão. A parada é o seguinte. Que isso? Eu vou levar vocês hoje num restaurante barato, mas pensa num restaurante barato. Porque todo mundo mostra pra vocês o lado, assim, vamos levar vocês no Outback, vamos levar vocês naqueles restaurantes caros da vida. E a realidade é diferente aqui nos Estados Unidos. Se você está, a gente não fala, que a gente prova, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Eu dou um like, dá uma hora pra nós no meu Instagram, Rodrigo.Veronese, que eu tô mostrando tudo pra vocês antes de acontecer aqui no canal. Bora, Rodrigo! Gostei dele ou não, hein? Que headcast, moleque? Manda aí então, Monteiro. Headcast maneiro pra nós ver. O nosso restaurante de pobre é aqui mesmo. O bagulho vai ser louco, aí vocês vão ver o que tem lá dentro de bom. Depois vocês me falam se vale a pena ou não... Caralho, restaurante de pobre. Ele filma a porra toda. Caralho, que isso. Nove pila, filho. Nove dólares pra você comer à vontade, tá ligado? Na janta é um pouquinho mais caro, depois das quatro. Então vem... Porra, moleque. Grandão o bagulho. Como é que é de pobre? Como é que é possível, né? Tamo aqui? Mulambentão mesmo, cabelo... É, fumarão, chinelão, tá nem risco. Fumo piru, aí. Quando eu vejo a plaquinha na estrada, já paro na hora. Almoço, janto e leva pra casa ainda. O que é isso, velho? Tomara que não esteja fila de espera, rapaziada. Caralho, caralho. Porque quando o bagulho é baratão, você tá ligado, né? Então é... A gente já viu esse aí, cara. Vamos entrar. Passar nessa fila aqui, né? A gente passa. Mano, fode. Rodrigão mostrando pra vocês como é que funciona o... Caralho, o GunSpring! Se liga. Tem que passar pelo caixa primeiro. Tem que pagar primeiro, tá bom? Ah, limpo, hein? Mano, sabe o que é foda? O restaurante mais limpo, mais sujo lá é o mais limpo daqui do Brasil, cara. Isso aqui no Brasil é um sonho. Olha isso aqui! Porra, isso aqui tá impecável, mano. Comparado com o Brasil. Criança lá. Criança. Até três anos não paga. Ó o Bifi, ó o valor. Caralho, oito dólar. Ih, comi de graça? Olha o que é ali. Aí, mano. Vale a pena, viado. Tudo que você pode comer, ó. Olha o que é ali. Porra, comida infinita, viado. Oito dólar. Mas também é aquela maçaroca, né, viado? É aquela maçaroca, hein? Você paga o negócio primeiro, tipo, pra uma mesa ali, bem ali. E depois você vem aqui e começa a se servir. Tem sobremesa também, tem tudo. Olha, ó. Ah, moleque é maneiro. Vou mostrar tudo pra vocês já. Pera aí. Pegar essa mesa aqui pra mim sentar, pra mim filmar. Pra mim sentar. Pra vocês. Pessoal, então é o seguinte. Depois que você paga, você ganha o refrigerante, refil. Você pode repetir à vontade, né? Então você não paga. É oito e noventa e nove. Já tá tudo incluso. A sobremesa e tudo, né? E o prato, a mulher traz pra você. Então é só procurar uma mesa, sentar. E ele vem com esse talher aqui, ó. Tá vendo, ó? Vem com o talher. E a gente vai pegar o prato agora e se servir nas ilhas. Ué, mano. O refrigerante também tá tudo incluso no... Porra, tá barato, velho. Nove dólares não paga. Um buffet, tá bom? Então é o seguinte. Depois a gente vem aqui na sobremesa. Vou dar uma passadinha aqui na... Ué, mano. Isso aqui é de pobre? Isso aqui é de pobre? Isso é de pobre? Porra, você não conhece meu forrospa, meu. Você não conhece o... O... Porra, o naval, porra. O... Self-service do naval aqui em Nova Iguaçu. Ó, ó o showzinho, filho. Na moral. Todo mundo fica olhando pra mim, não tô nem aí. A parte da salada. Deixa eu até aumentar pra vocês a tela aqui. Isso. E a parte quente. Mano, geral comendo, ele filmando a porra de tudo. O cara faz um bifão pra você na hora, se você quiser um bifão, entendeu? Ó. Batata frita. Se bem que se for converter, nove dólares tá quarenta e cinco contos. É, mano. Mas aí tu não vai converter, né? Ele mora lá, tá ligado? Pra ele é... Quer dizer... Ele tá lá. É o barra tranquilo. Sei. Tá valendo a pena, velho. Mano, cinquenta conto. Comeu o que você quiser. Bifé livre, parceiro. Eu fico o dia inteiro. Peruzão, ó. Peruzão. Quem gosta do peruzão? Franguinho. Que isso, meu filho. Que isso, meu filho. Batatinha. Feijão. Aí, ó. Arrozinho? Coisa de coisa. Cadê que tem o arrozinho? Arrozinho e feijão. Tem arroz, macarrão. Opa, aí. Comida brasileira, hein. Tô nem aí, pô. Ficou todo ano pra mim. Ih, caralho. Deixa eu passar aqui. Verdadeiro restaurante de pobre, moleque. Moleque. Por isso, tá gerado te olhando, pô. Moleque. O cara com o celular. Ô, peru. Ô, batata. Ô, peru. O verdadeiro restaurante de pobre. O verdadeiro restaurante de pobre. Não tô nem aí, pô. Ficou todo ano pra mim. Que isso. Goladão, mano. Esse likezão demais, rapaziada. Ele errou o caminho? Esse parte aqui também é top. Cheio de batatinha, de tortilha. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha isso. Ele não tá comendo nada. All you can eat. Ele tá gritando mesmo, mano. Tá. Arrozinho branco. Deixa eu pegar o arrozinho branco. Ó, tá bonito esse arrozinho. Soltinho, ó. É, rapaziada. Tem pizza também. Arroz, feijão e pizza. Tem um pouquinho dessa carninha aqui. A carninha aqui é meio chinesa, eu gosto dela. Meio chinesa. Caralho. Tem tanta coisa. Fala pra você, mano. Moleque, é comida infinita, viado. Carne com batata. E tem que botar luva, né? Carne com batata, ó. Tem uma carninha com batata. Tem uma carninha com batata de cenourinha. Compras mostradas. Cupom mania? Purei de batata. Bora ver essa porra. É maneiro. Oh, é. Absolutamente. Ué. Ah, mandou pegar luva. Caralho, tá achando que o mundo é um morango, porra. Mandou pegar luva. Então, vamos colocar luva aqui. Receba. Como é difícil filmar e fazer o bagulho. Cupom mania. Que porra é essa? Cupom mania. Que porra é essa? Vamos ver aqui, pá. Perfeição. R, R. Gostei, gostei. Pô, tá mandando muito conteúdo hoje. Luva, rapaziada. Pronto. Por causa da covid, tá ligado? Vamos ver o que mais que a gente vai pegar aqui. Puta, cara. Quando o bagulho é de pobrão, é da hora, mano. Porque você se sente em casa no negócio, entendeu? Então, rapaziada. É o seguinte. Vamos ali no... Tem umas batatinhas aqui. Tem uns macarrão, ó. Mete macarrão no meio também. Vai com um pedaço de luva no meio e tudo. Aí, ó. Mete o macarrão no meio. Porra, mano. Macarrão com arroz, não? Que aí? Ué? Você não come arroz... É macarrão com arroz, não? Eu como arroz e feijão, cara. Com macarrão. Você não come, não? Não? Que isso? Que isso, gente? Arroz, feijão e macarrão. Você tá louco? Vocês querem a pica? Caralho. Eu. Vocês comem arroz com macarrão? Aí os caras... Não, não, não. Vocês querem a pica? É maluco. Vocês querem a pica? Porra, que isso, mano? Arroz e feijão, macarrão? Carne moída? Porra, tá maluco. Tem batatinha, se eu quiser. Feijãozinho, né? Feijãozinho, o bagulho é louco, né, parceiro? Ué, muito bom. Ó, que feijãozinho bonito, ó. Tá vendo, ó? Quando você viaja, só tem tranqueiro no meio do caminho. Aí, se você acha um lugar que nem esse... Tá ligado? Diquinha de pobre pra vocês, mano. Oi? O que o marco tem aqui? Ó, o franguinho bonitinho aqui, ó. Mano, ele tá... Ele tá indo e voltando, tá ligado? Mano, é muita comida, mano. Ah, e não é por peso? Então, eu posso comer à vontade, rapaziada. É. Irmão, isso aí o cara vai cagar sangue. O cara vai sentar no vaso. Ele conseguiu o pior prato? Não. Prato tá bom, paizão. Arroz, feijão. Pô, franguinho, macarrão. Vou te falar. Podia botar mais, tá ligado? Uma farofinha. Tá ligado? Não é feijão essa porra, não? É feijão, porra. E é infinito, mano. É comida infinita. Ele pode repetir. Pode? Feijão tá estranho? É, mano. Estados Unidos, né? Ó a batatinha caindo. Ó o batatão. Aí, derrubou tudo, ó. Ó, derrubou a batata toda. A batatinha. A batata caindo. O cara é um troglote. Pô, mano. Tá maluco, mano. Cê tá... Pô, mano. Tá maluco. Parece tirar o saro, mano. Essa batata aí, preta, Gil. Pega do chão, pô. O único pobre é ele, tá ligado? Tá vendo? Ó, ó. Mano, que isso, cara. Batata Tony Hawk. Porra, botou ali a moda, caralho. Se quiser fazer um bifão pro cara fazer um bifão na hora ali, ó. Ele faz o bifão na hora aqui na mina. Pô, louco, mano. Ele é folgado, né, cara? Ele é folgadinho pra caralho, né, mano? Ele vai pra um lado, vai pro outro, vai ali, vai aqui. Se o cara quiser fazer ele, ele faz. Ih, foda-se. E filma, e tá com a câmera. Salada não é comigo, não. Ó. Ó. Vai, tem vários tipos de salada também. Apesar que eu vou pegar uma saladinha, tá tão bonita, né? Tem um ovinho, um saladinho de... Meu, aí não, aí já virou. Olho, né? Aí já virou doideira. Aí tem uma salsichinha, tem tom. Ó, ele é. Mate, tem uns bagulhos... Aí já virou doideira. Olha, o cara botou um fataquinho de salada. Deixa eu ver, eu vou ver esse. Ó. Tem queijo aqui. Tem que tomar um pouquinho de tomate. Foga um pouquinho de tomate de vinagretezinho aqui. Aí, aqui, isso é bom. Porra. Molhei a campanha. Hum. O problema é o seguinte, mano. Você só come ruim se você quiser nos Estados Unidos. Só come ruim? Tem uns batata aqui. Ô, louco. Nossa, aqui pro breakfast, ó. Tem uns lanches, tem uns negoção todo aí. Tem sopinha ali também. Aí, paisão, é comida, hein? Na restaurante pique, hein? Ele falou que é de pobre. Queria eu! O cara não tem braço, não? Caralho, tá quebrado. É legal, velho. Minha mãe assistiu o canal. A mulher é gringa. Pegou a gringa. Satisfação, moleque. É mesmo? Que legal, velho. Você casou com ela. Americana. Fala, velho. Ah, maneirinho, cara. Maneirinho, maneirinho. Você é o cara brasileiro que lembra tudo? Ah, maneiro. Que fofinho, fofinho. Green Card? Ah, mano. Ele é feio igual a ela, pô. Ela é feio igual a ele, cara. Ela é feio igual a ele. Você fala por julgues ou não? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só uma frase. Ah, realmente? Só uma frase. Ah, me dá um beijo. Vai! Fala pra ele. Me dá um beijo. Fala, pô. Fala pra ele. Fala, então. Fala pra ele. Me dá um beijo. Pra tu ver se não perde a mulher, seu otário. Porra, morar nos Estados Unidos tá foda mesmo. Porra, o cara vendeu o braço. O cara deu o braço pra barra... Caralho. O cara cortou o braço. O braço tá no braço. Moleque, o cara escanando ele. Irmão, cadê teu braço? Ih! Caralho. Deixei lá no bracinho. Caralho. Caralho. Minha mãe é foda. Falei pra ela guardar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Os coniores pegaram... Ah, ficou... Agarrou no muro. Puta que parir... Legal, tô filmando o canal. Deixou um pra não pesar mais Escreveu Deus com D minúsculo aí, ó Deus cortou o braço, escreveu o God com o G minúsculo Agora, rapaziada, só vou dar um timing agora pra tirar uma foto com o parceiro aqui escrito E tamo junto Ai, mas é muito maneiro, mano O cara no cu dos Estados Unidos encontra o seguidor, mano Doideira Entendeu? Ó Não precisa dar chip Mas fecha a boca, né? Como de boca fechada Né, come o bagulho Caralho, ó É aquele jantão Nossa, é um dinossauro mesmo, né? Entendeu? Porque você vive bem e humilde Muito humilde? O bom é que você pode repetir a vontade E tem sorvete, tem bolo, sobremesa, tem brownie Cara, essa é a coisa mais gorda que eu já vi na minha vida, desculpa, cara Ai, morar aqui é bom, que dá pra comer e repetir Caralho, cara, se respeita um pouco, mano Caralho É a coisa mais neandertal, né, cara? É, mim, mim Estados Unidos É, mim gostar comida É, mim comida graça Porra, mano Você nunca foi assim Mas porra, tem orgulho de morar nos Estados Unidos E morar assim, fudido? Ih, levei vantagem Imagina o cara morar longe dessa porra desse lugar Ai tem que ficar fazendo viagem todo dia pra almoçar Ninguém fica te olhando, te enchendo só Que você come o que você quiser É isso aí Oi? Tô me sentindo bem de bermuda e de chinelo, tá ligado? Oi? Tô nem vendo O povo fica olhando a gente gravar, mas... Tô demais? Quer afirmar sua profissão? Profissão? É o seguinte, rapaziada Você quer ser... Olha a boca aberta Alguém na vida? Ui? Você nunca pode esquecer de onde que você veio Ué? Tá nos Estados Unidos, cara Tá ligado? Falando em Jesus Eu já via O Pedro Sampaio cantando já Obrigado Um dia que a gente vai estar num restaurante top, né? Todo mundo... As pessoas não servindo Mas no momento a realidade é essa E eu tô feliz da vida Cara, é o Toguro Toguro americano Eu posso repetir também, ó Sobremesa, sorvete, ó Casquinha de sorvete lá em cima, ó Meu Deus, cara Tem bolo Tem as tortas E tem café da manhã também Que é a mesma coisa Café da manhã é ainda mais barato Eu vou dar um chip pra essa mulher Vou dar uma gorjetinha pra ela Porque ela tá gente boa demais, ó A gente deixou mais uns três pratos pra mim aqui, ó E deixou o prato limpo Trocou o meu prato Que eu tinha que acabar de... Tá limpo mesmo aqui, ó Tá limpinho, paisão Chip da onde eu venho é chute no... Sabe por que o Rodrigão é de poucos amigos nos Estados Unidos? Vou ser bem sincero pra vocês O prato tá limpo, ó Porque você convida seus amigos pra virem Esses lugares Mas eles tipo tiram o sarro de você, tá ligado? E ela Te convida pra ir naqueles lugares caros A vida de verdade que vai pra você, tá ligado? Não tem vergonha Ele vai comer de novo? Vou experimentar isso daqui agora, rapaz O que é isso? Moleque, por isso que a mulher deu três pratos Falou, caralho, o gordão O gordão tá mastigando muito rápido O grau, filho O grau Treze reais Treze reais um pão No grau Detalhe Treze reais a grama Cem gramas Se pesar e der um em... Cento e cinquenta gramas Tu paga dezoito reais Moleque, bizarro, mano Bizarro o grau, cara Uma coxinha Porra, desse tamanhinho Nove reais Puta que pariu Meu irmão Meu irmão Quem vai querer? A minha periquita A minha periquita A minha periquita Quem vai querer?